Vai lá rapaziada, proibiram a gente de gravar vídeo lá no açougue Agora nós estamos lascados, hein? Vamos gravar vídeo de que, baixinho? Dentro de caminhar Vamos ter que gravar vídeo aqui dentro do caminhão agora, né? Direto do frigorífico Só o luxo, hein? É isso mesmo, rapaziada, né? Estamos proibidos de gravar vídeo Vamos estar dando uma parada aí por enquanto Vamos parar de postar vídeos aí Ver se arruma outro serviço aqui com o baixinho do boi aqui, né? Pra gente poder estar gravando Os conteúdos novos aí Pra galera Cadê o rapé, baixinho? O rapé é meu, acabou Baixinho do boi aí, hein? Bom Jesus da Lapa Baixinho não, esse aqui é o gordinho, o baixinho saiu O outro aqui O Val das Américas O Val das Américas O Val das Américas É isso mesmo, rapaziada, estamos de volta Foi proibido gravar vídeos lá, mas Vamos ver Estamos por aqui, né? Direto do caminhão do boi do baixinho Vamos ver Obrigado.